Ah, isso parece lindo! Vamos ter um almoço muito saboroso. Aqui está ela. Estive observando a Sue por uma razão. Preciso escolher o momento perfeito. E é agora! Sue, você precisa vir comigo. Hã? Pra quê? Estou fazendo o almoço, Sam. Mais tarde. Não, Sue. É realmente urgente e importante. Venha! Por favor, sente-se, Susan. Sam, você está me assustando. E você deveria estar assustada. Eu fiz uma análise completa do nosso canal. E sabe o que mais? O quê? Nosso canal carece criticamente de vídeos de unicórnio. Assim não dá. Porque os unicórnios ainda estão em alta. E nós temos que acompanhar as tendências. Entendeu? Claro, Sam. Então por que você ainda está aqui sentada sem fazer artesanato de unicórnio? Mas, Sam, eu preciso me preparar. Eu... Ei, vá lá. Prepare-se. Vou me juntar a você em breve. Você gosta de unicórnios? Tenha um polegar para cima, Sissim. E vamos criar juntos! Certo. Isso vai aqui e isso vai ali. Sim, está tudo pronto para o primeiro passo. Olá, pessoal. Sam me pegou um pouco desprevenida, mas eu tenho algo a oferecer. Hoje vamos fazer dois maravilhosos trabalhos com unicórnio. Eles são de um livro que eu ganhei de presente não muito tempo atrás. Sam, você rasgou o livro. Sim, mas fui eu que te dei o livro. Sam, isso não te dá o direito de estragá-lo. Ah, deixe disso, Suzy. Eu não fiz de propósito. E o que vamos fazer hoje? Primeiro vamos fazer um porta-canetas. Vai ter a forma de uma adorável nuvem de unicórnio. Uma nuvem de unicórnio? Ah, isso é interessante. Agora vou delinear o modelo em um papelão grosso. O que devo fazer? Vou deixar com você a parte mais importante. Decorar? Certo. Então vou precisar de tinta branca, pincel e canetinhas. Vou buscá-los. Vamos precisar de duas peças assim. A propósito, você pode fazer este porta-canetas de qualquer tamanho. Estou medindo de acordo com as minhas canetas e lápis. Mas talvez você precise de um maior ou menor? Estas são as peças que fizemos. Precisamos colar as partes internas entre essas duas peças. Para facilitar, é melhor desenharmos algumas guias aqui. Suzy, você precisa de aquarelas ou tinta acrílica? Ah, tinta acrílica. Aqui. Veja, estas são as guias que desenhei. Cada uma vai precisar de uma peça. Assim. Você pode tornar o porta-canetas mais estreito ou mais largo, como desejar. Vamos colar direitinho. Aham. Um por um. E tinta branca acrílica. Check. Já trouxe um pincel, mas tudo bem. Aqui está outro. Aham. E um monte de canetinhas. Check. Bem em tempo. Obrigada. Hora da decoração. Sim. Ah. Primeiro vou pintar nossa nuvem de branco. Hum. Acho que não vamos desenhar todos os detalhes. Vamos fazer um pouco de espuma artesanal. Espuma artesanal? Eu vou buscá-la. Oh. Eu nem precisei perguntar. Eu acho que o Sammy está realmente gostando de fazer artesanato de unicórnio. Pessoal, contem se já fizeram artesanato de unicórnio e de que tipo. Aqui. Eu trouxe várias cores, só por precaução. Ótimo, Sammy. Enquanto a tinta está secando, vamos fazer bochechas em forma de coração. Sim. É melhor do que apenas desenhá-las. Vão ser tão bonitas e macias. Adoro trabalhar com espuma artesanal. Assim. Vou cortar com cuidado ao longo do contorno. Falando em contorno, vou acrescentar um pouco de volume com as canetinhas. Hum. Onde estão todas as canetinhas? Ah, está bem. Eu trato disso mais tarde. Enquanto isso, farei um chifre de espuma de artesanato também. Sim, sim, sim. Eu sei como decorar. Teremos a melhor nuvem de unicórnio do mundo. Ah, então é aí que estão todas as canetinhas. Sam, o que você está fazendo? Decorando, claro. Afinal, esse é o meu trabalho. Uau, Sam. Isso é fantástico. Muito bem. E eu fiz peças de decoração adicionais. Mas preciso de canetinhas para terminá-las. E, Sam, acho que podemos adicionar ainda mais decoração. Por favor, traga um cordão dourado. Certo. Eu sei que vi aquele cordão dourado. Ah, aqui. Ah, eu limpo depois. Este cordão... Oh, grande escolha, Sam. Aqui. Contorne o chifre como eu fiz com os corações. E eu vou colar o cordão. Não está no livro, mas eu vi essa ideia em algum lugar e gostei. Tará, 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 tará. Sim, a cordonada parece tão boa. Dá à nossa nuvem aquele brilho. O chifre está terminado de acordo com seu pedido. Fantástico, Sam. Vamos colá-lo aqui mesmo. E as bochechas, é claro. Uma e duas. Este é o nosso lindo porta-canetas que fizemos. Depressa! Ponham todas essas coisas aí dentro. Foi para isso que o fizemos. Vai trazer alegria todos os dias. E vou precisar disto para a próxima arte. Vou buscar o material. Certo. Vamos ver. Aham, o Sam já trouxe o material para a próxima arte. É argila de polímero. Temos de desenrolar assim. Agora vamos fazer um padrão com a régua. Primeiro, algumas linhas retas como essa. Então, mais linhas em um ângulo. Você já adivinhou o que é? É a minha coisa favorita. Sorvete em um cone, em forma de unicórnio. Sim! Duas de suas coisas favoritas em uma só. Mas não será apenas sorvete em forma de unicórnio. É também uma caneta. Vamos inserir a caneta na base do cone. Ah! Vamos lá! E agora enrolamos com cuidado o nosso cone ao redor da base. Pressionando para baixo. Nós o colocaremos mais tarde. Suzy, posso preparar peças decorativas? Estou surpresa que você esteja perguntando. Claro que sim! Uhul! Isso é o que devemos ter. E em cima vamos fazer uma decoração de unicórnio. Use isso primeiro! Certo, Sammy. Obrigada. Vamos prender essa peça de espuma artesanal na borda do cone. Hum, tinha outra coisa. Algo importante. Ah, certo! Aqui, Suzy. Você precisa cobrir a espuma artesanal com seu esmalte de unha para fazer tudo brilhar. Ah, sim, claro! Vamos aplicar o esmalte sobre a nossa peça rosa. Isso, com cuidado para não manchar o cone. E aqui está a parte do unicórnio. Prenda isso em cima. Sim, deixei um pouco de caneta de fora para segurar a bola. E isso é para o chifre. Espere, Sammy. Tem mais alguns passos antes disso. Hum, esta é a base. Precisamos adicionar mais algumas peças decorativas para que pareça um unicórnio. Mas primeiro vamos fazer uma borda limpa para cobrir o espaço entre o cone e a bola. Você pode apenas torcer duas tiras de argila branca juntas. Eu tenho uma pergunta para espectadores atentos. Em qual vídeo eu torci tiras de barro como esse? Vou prender essa peça na base da bola. Parece mais delicado agora. É a hora de fazer os chifres? Não, Sammy. Ainda não, mas em breve. Muito bem. Eu faço as orelhas. Está bem. Vamos colocar uma pequena decoração em cima feita de argila rosa. De que cobertura de sorvete você gosta? Eu adoro salpicado de arco-íris. Suzy, as orelhas de unicórnio ficam bem? Sammy, você fica melhor sem elas. Bem, tudo bem. Mas o unicórnio deve tê-las. É uma peça importante. Oh, não! Você está fazendo chifres sem mim. Sammy, acabei de começar. Veja. Precisamos enrolar uma tira de argila amarela ao redor do cone. Que eu trouxe. Ah, por falar nisso, pode me trazer três palitos de dentes? Três palitos? Bem, tudo bem. E eu vou cobrir o chifre com esmalte dourado. Vai deixar o chifre ainda mais mágico. Os unicórnios são todos mágicos. Principalmente os chifres. Não se pode discutir isso. Escute, vamos colar esse cordão dourado nas orelhas também. Para deixá-las mais bonitas. Eu nunca direi não a uma decoração adicional. Ótimo. O chifre ainda está secando. Eu ajudo a secar. Pronto. Pronto. Vamos prendê-los então. Vamos prender o chifre aqui no palito. E as orelhas vão até aqui. Até os palitos de dente para prendê-los. Um e dois. Aqui, querida Susan. Um pouco de argila preta para mais detalhes. Ah, obrigada, querido Sam. O que eu faria sem você? Você faria isso duas vezes mais devagar. Certo. Está bem. Vamos prender os olhos. Com cuidado. Assim. E o segundo. Desenhe as bochechas com isso. Maravilhoso. Você fez com uma canetinha? Sim. Eu mergulhei um cotonete em uma canetinha e pronto. Bem, está ficando muito bonito. Essa é a parte final. Tcharam! Oh, certo. Uma tampa. Para evitar que a caneta seque. Ótimo. Está pronto. Vamos experimentar. Ok. Vou escrever uma mensagem para o Sam. Sam. Você é meu amigo. Você pode usar esta caneta infinitamente. Basta substituir a haste quando ficar sem tinta. Viva! Uma caneta de unicórnio. E um porta-canetas de unicórnio de nuvens. É apenas um começo? Tudo depende de vocês, pessoal. Deem um joinha para este vídeo se quiserem ver mais artesanato de unicórnio. E inscrevam-se no nosso canal. Adeusinho! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto